As potrancas, nos sertões longintos, quando é clara a noite, pelos vales, ermos, campos e colinas, como um pé de vento num furor de açoite, as potrancas passam sacudindo as frinhas. Descem vales fundos, calgam serranias, no painel da noite quem as viu passar, as estrelas luzem como pedrarias, brilha nos seus cascos o esplendor de mar. No tropelo sinistro, pronges e ramadas dançam por rodopiando, quando passam, vão fundo surco abrindo na alma das estradas, ressonante às claras, todo pelo chão. Vem a favorita na vanguarda, agita, com meleios ágeis de vulcões do olhar, as torneadas rancas, para favorita, como a noite é linda, como é claro o lar, um relincho agudo silva na paisagem, fino, desvento, alado, resfrutando o valo, surge o corpo branco de um corcel selvagem, olhos estagiados da expressão sensual. Parejando espaços, brenhas e penhaços, param os cantos e abrindo no horizonte o olhar, num silvar de flecha, sacudindo os cascos, ebrios de volúpia, parte a galopar, de repente estaca, na horda que se agita, venha a favorita com o seu amor, ergue os cascos de ouro sobre a favorita, morde-lhe o pescoço de perfumado a flor, bate o luar em cheio sobre os corpos brancos, e de novo o branco, como um vulto só, vai pelas charmecas, vai pelos barrancos, açoitando as águas, levantando pó, bebe o vento forte das imunidades, rasga os estandartes de calabiar, nuvens sacudidas pelas tempestades, troncos arrancados pelos temporais, o tropeiro dorme no sopé do monte, de repente acorda, sondo do escaféu, olha o céu com medo, chegando no horizonte, que as potrancas correm sobre o azul do céu, cai de joelhos, sente que nas cavalhadas, elas crescem, crescem num catadupar, de represa aberta pelas enxurradas, de ondas que se chocam, nos revoltados do ar, nos sertões longínquos, quando é clara a noite, pelos vales vermos campos e colinas, como um pé de vento, num foro de açoite, nas potrancas passam, sacudidas tristes. A Mãe da Lua, o luar punha no céu e na terra, a carícia de mãos que afagam para seduzir, a noite tinha um cheiro de malícia, e o rio ia cantando sem se ouvir, as estrelas ao luar mais desertas, seguiam longe, e os voos no curral, olhando o céu parece que sofriam, a mesma sugestão do silêncio na paz, de repente, a fugir como a queixa suprema, que da boca infeliz de um desgraçado cai, uma voz a acordar ligada em jurema, ai, 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 as árvores com medo estremestes, nos campos perto do açude, os tapos param de q ashar, só na loura calva da noite, andam os pirulentes inconscientes, Roubando as ligadas do ar Ai, 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 ai O coração que me confrante Acaso ouviste alguma vez, viajou A voz da solidão É a mãe da lua O passarinho triste Que faz mais triste a noite do seu céu